Olá, eu sou Meire, sou psicóloga, atuo na área de assistência social há quase 10 anos e estou como orientadora de medidas socioeducativas em meio aberto. O público-alvo são adolescentes e os que chegam ao serviço, em sua grande maioria, são do sexo masculino, estão evadidos da escola, já se apresentam com seus vínculos familiares ou comunitários, fragilizados ou rompidos, em uso ou comercialização de substâncias psicoativas e sabemos que a comercialização dessas substâncias é uma das piores formas de trabalho infantil. Considerando todo esse contexto, posso dizer que esses adolescentes já se encontram em situação de calamidade. Falo dos adolescentes, mas tem também as suas famílias que se encontram em sofrimento por essas razões. Pensando agora nas dificuldades com a Covid-19, não posso deixar de me colocar enquanto atravessadora também dessas dificuldades e enquanto profissional. No aspecto pessoal, o receio pela contaminação, como que vai se dar, o dever ético da continuidade dessas medidas, por ser um serviço essencial, tem que ocorrer a continuidade dessas medidas. E como se dá essa forma de acompanhamento, que a garantia, para garantir os direitos integrais desses adolescentes, onde os outros locais também se encontram, a saúde, a educação, os cursos profissionalizantes, as atividades socioeducativas, também se encontram num processo de adaptação frente à Covid. Então, esse é um dos dificultadores. Garantir a esses adolescentes, além da questão da responsabilização, o caráter socioeducativo da medida. E não vejo nada, nenhuma técnica nova, que não seja utilizado os recursos da própria assistência mesmo, que ela é uma das principais matrizes da assistência, é a escuta especializada. E nessa escuta, tanto os adolescentes quanto as suas famílias poderem se articular, incitar ao pensamento crítico, se fundamentar e se pautar nas construções do seu coletivo a partir do momento da partilha desse sofrimento. E uma das curiosidades, quando falo em sofrimento, as famílias não colocam o sofrimento com a Covid. Elas colocam os seus sofrimentos pautados ainda nessa calamidade às quais os adolescentes se apresentam. Esse é o meu depoimento.